Eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos e hoje é vídeo de novidades na estante, um vídeo de unboxing. Vou mostrar para vocês o que eu comprei na semana do consumidor. Tiveram várias promoções e não deu para resistir. Vamos lá, pela imagem do vídeo vocês viram o tamanho da filha? Deixa eu mostrar para vocês. Olha o tamanho, vai cair o tamanho da filha de livros que chegaram. Então vamos lá. Vocês quando compram livros, vocês compram pensando assim, ah, eu estou comprando porque eu quero ler agora. Sempre é assim, porque assim, eu tenho alguns livros que eu compro que eu estou curiosíssima para fazer leitura. Mas tem outros assim, que eu quero ler, mas não para já. Aí vocês podem me perguntar, porque eu não compro depois. Então, pela promoção. Nossa, que é difícil de abrir. Está grudando o plástico no dedo. Ah, é um livro da Taylor J. King Red. O Daisy Jones in the Six, publicado pela Paralela. Esse eu ainda não tinha. Vamos lá, vamos tentar acelerar aqui. Ah, esse livro faz tempo que eu queria. Uma época até ele sumiu, ficou meio esgotado. Primeiras Impressões, da autora Laís Rodrigues, publicado pela editora Pedra Azul. Está dando reflexo aí. Parece que é uma história, uma nova versão, uma versão mais moderna de Orgulho e Preconceito. Estava super baratinho. Aliás, acho que eu não comprei nada. Com preço normal, né? Realmente, pela Semana do Consumidor, eu aproveitei as promoções. Nossa, os pacotes estão tão bem fechados. Está difícil de abrir. Ah, esse aqui, uma amiga me falou que leu e gostou muito. Diz que é um romance, assim, bem gostoso. Faz tempo que eu não leio romance romântico, né? Uma história de amor. O livro é Um Diário para Recomeçar, do autor James Patterson, publicado pela editora Buzz, né? Acho que é assim que se fala. Esse livro custava R$7,00 na Amazon. E ainda está. Espero que, quando o vídeo for ao ar, esteja o mesmo valor. E eu vi que ele está com uma cotação boa lá no Scoob e fiquei curiosa. E nesse preço, R$7,00. Vamos ver. Quando vocês assistem vídeo de unboxing, vocês vão anotando livros que interessam. Porque eu adoro assistir, né? Dos canais que eu acompanho, que eu nem identifico com gosto literário. Eu já fico com ou celular com bloco de notas, ou um caderninho para ir anotando. Daí, cada vez... Ai, gente, não é livro. É sabonete. É que como era a caixinha da Amazon. Gente, até sabonete eu compro na Amazon. Aliás, se você quiser colaborar, ajudar o canal, quando você for comprar algo na Amazon, né? Meu link está aqui embaixo do vídeo. Você não vai pagar mais nada por isso. E o canal recebe uma pequena porcentagem. Ai, mas esse aqui fazia tempo que eu queria, mas era um livro tão caro. Ai, esse aqui eu vou abrir. Deixa eu mostrar o livro. O outro, do autor Thomas Tryon. Olha a capa dele. É uma edição em capa dura. Deixa eu abrir. Esse fazia tempo que eu queria. Essa edição custava praticamente 80 reais. 79,90. E estava quase pela metade do preço. Eu falei, é agora? Estava lá na minha lista de desejados da Amazon um tempão. Olha que edição linda. Ele tem um relevo, assim, texturas diferentes. É uma imagem. Eu não tinha nem conseguido perceber direito pelo vídeo, né? Aliás, pela imagem do computador. É um pote de vidro e tem uma criança aqui dentro, parece. A editora, escotilha, parece que esse livro foi feito especialmente para os assinantes, deve ser um clube de assinatura, não conheço, em outubro de 2019. Essa é uma história de gêmeos. Não sei se é uma história que tem a ver com... Deixa eu lembrar aqui, porque eu não lembro mais da sinopse. Eu não vou lembrar para falar para vocês. Mas é um livro, ó. Mais de 3 milhões de exemplares vendidos. É um best-seller. É um misterioso exame da escuridão que habita todos nós. Mas não lembro mais detalhes. Eu sei que é uma história que tem a ver com gêmeos. É uma edição... Simples, mas tem uma letra muito boa. E como eu falei, a capa dura... Ai, eu tô louca pra ler. Esse eu tô louca. Só que eu já tô com vários livros que eu comecei. Não sei se eu vou conseguir encaixar esse mesmo. Ah, e esse aqui também. R$ 9,90. Esse livro foi lançado no Clube Intrínsecos. É o livro de Líbero. Mas que é uma história bem tocante de uma criança, se eu não me engano. É isso? Não sei. Não, não tem nada a ver com uma criança. Esse aqui é o que você faria se lhe fosse oferecido o livro da sua vida. Alfredo Nugent Setúbal. Alfredo Nugent Setúbal. O Médico da Morte. O Médico da Morte. Os experimentos terríveis em campos de concentração. Terra Americana também tava com super preço. E eu confesso pra vocês, apesar de ser um livro assim... Eu lembro que ele foi lançado pela Intrínseca. Na época não me interessei tanto. Ele tava R$ 12,90. Mas o que me fez assim... Tem dois comentários aqui atrás. Um deles é... Tudo neste livro é incrível. Ele é repleto de suspense, bem escrito e tem uma história emocionante. Magnífico. Comentário da Oprah. Agora esse aqui me convenceu, né? Desafio qualquer um a ler as primeiras páginas deste livro e não ir até o fim. Extraordinário. Comentário de Stephen King. Se o King me falou que é extraordinário, vamos dar uma oportunidade e por R$ 12,90 eu dei. Só falta depois sentar e ler. Ai, essas edições eu queria muito, muito, muito. Olha, um deles eu já tinha, mas não gostava da minha edição. E aí eu passei ela pra frente e adquiri essa. Deixa eu já... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É... Edição da Martine Claret, em capa dura, de Agnes Grey, da Anne Brontë. E outro da Anne Brontë, que é a inquilina de Will the Fall Hall. Acho que é assim a pronúncia. Esses dois em capa dura. Eu fiquei louca. Então esse aqui eu tinha, mas era uma edição triste. Não gostava daquela edição. Passei ela pra frente. Olha que lindo. Olha o corte das páginas. Ai, muito lindo. Ai, que bom, não é letra minúscula. Eu tenho um problema. Detesto livro com letra minúscula. Edição é normal. Né? Mas é uma letra e espaçamento. Ok. Muito bom. Agnes Grey. E a inquilina de Will the Fall Hall. O plástico vai grudando em tudo. Ai, que lindo. Roxo. Muito lindo. Não sei se pra vocês tá roxo. Talvez esteja azul. Mas ele é roxo, roxo mesmo. E olha o corte laranja. Ai, essa é aquela edição que tem a... Esqueci o nome disso aqui. Lombada, né? Descoberta. Que é pra você poder dobrar melhor o livro. Que legal. Muito lindo. Parte interna a mesma coisa. Uma letra de bom tamanho. E eu agradeço. É um desenhozinho antes de cada capítulo. Será que o outro é assim também? Eu não vi. É. O outro também é. O da Agnes Grey. Muito lindo. Eu vi alguns comentários de pessoas achando que era um defeito. E não é. Essa edição foi pensada, né? Pra... Ficar assim. E a última caixa. Que é uma caixa do submarino. Eu não lembro se tem mais alguma coisa pra chegar. Eu acho que não. Mas eu confesso. Com essa quantidade de pacote. Eu não fui nem verificar. Ai, eu tava ansiosa pra mostrar pra vocês. Então, eu falei. Ai, vamos abrir. Se chegar depois, eu mostro depois. Aqui tem vários livros que eu queria. Alguns são lançamentos. E outros já estavam lá na minha lista há um tempão. O site da Sumibarino, na Semana do Consumidor, colocou cupons de desconto, né? Então, você, quanto mais livros comprava, mais desconto tinha. E aí, eu comprei essa lindeza que faz tempo que eu quero. Nossa, como essa capa é bonita. É metalizada. Muito lindo. Capadura é o Recursão, do Blake Kroge. Publicado pela Intrínseca. Muitos elogios. Muitos desse livro. Outro que a sinopse me ganhou. Eu fiquei curiosíssima. É esse aqui. Esse é da HarperCollins. Também capa dura. Que é os imortalistas. Se você soubesse a data de sua morte, como seria a sua vida. Lembra um pouquinho a ideia do livro do Líbero, né? Que eu mostrei antes pra vocês. Ah, um thriller do Charlie Donlea. Nunca saia sozinho. Também tava com desconto super bom. Saiu um preço bem bacana. Ah, e esse aqui faz tempo que eu queria. Já estava, assim, bem mais em conta no super marino. E ainda com cupom ficou muito bom o preço. Eu acho que eu paguei uns 14 reais nesse livro. É uma edição em capa dura. Deixa eu tirar essa caixa aqui. Abrir e mostrar pra vocês. É o Pássaro de Fogo. E outros contos de fadas russos. Hum, eu tô me interessando por contos de fadas. Eu comprei há pouco tempo aqueles contos de fadas celtas, né? Da editora Wishi. E eu tenho curiosidade de conhecer contos de vários países, né? Ah, é uma jacket com a mesma capa. Não sei se tem ilustrações. Acho que não. Não tem. Mas tem uma letra de bom tamanho. É, tradução e adaptação de Adriana Moura e Paulo Rezut. Publicado pela editora Leia. O que mais que tem aqui? Ai, o livro do King. A Pequena Caixa de Gwendy. Publicado pela editora Suma. Acho que todos os livros do King são da Suma. Esse livro aqui eu vi que dividiu opiniões. Eu vi pessoas que gostaram e outras nem tanto. Parece que é uma leitura até bem rapidinha. Que normalmente os livros do King são, né? De médios a calhamassos. Outro da Dark Side que eu queria faz tempo é Para Toda Eternidade. Deixa eu abrir. Vou mostrar pra vocês. Aqui não é um livro lançamento, né? Talvez vocês conheçam. Mas a cor é muito linda. Autora. Ela é de Kathleen Doet. Acho que é. Esse é o nome. Olha o corte das páginas. Que lindeza. Caiu um card. As edições são sempre lindas, né? Sempre. Ó, o que caiu é um card. Viajante. Veio dentro do livro. E o último, que eu tenho visto, assim, já elogios. Esse é um lançamento. E eu vi, assim, eu já estava interessada pela sinopse quando eu vi, né? Ele em pré-venda. E aí já começaram a sair algumas resenhas aí empolgadas. O livro é da Faro Editorial, é A Garota Anônima. Ela está mentindo para descobrir a verdade. Quando Jessica Ferry se inscreve para um estudo conduzido por um grupo de psicologia, ela pensa que tudo o que precisa fazer é responder algumas perguntas. Receber seu dinheiro e ir embora. Mas à medida que as perguntas ficam mais invasivas, Jess começa a sentir como se soubesse o que ela está pensando. E o pior, o que ela está escondendo. Conforme a paranoia de Jess aumenta, fica claro que ela não pode mais confiar no que é real em sua vida e o que são experimentos manipulados pelo grupo de pesquisa. Agora, presa em uma teia de incertezas, Jess rapidamente aprende que algumas obsessões podem ser mortais. Muito bom, muito bom. Bom, acabou, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Esses livros que eu adquiri na Semana do Consumidor. Me contem o que vocês adquiriram, o que vocês têm lido atualmente. É gostoso saber as leituras de vocês e a gente poder trocar figurinha. Isso é bem bacana. Bom, se gosta desse tipo de vídeo, deixa um like. Se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!